Em uma pesquisa realizada em 2019, com 200 pessoas, identificou-se que a razão entre o número de pessoas que não tinham filho ou filha e o número de pessoas que tinham filhos ou filhas era 619. No ano passado, as mesmas pessoas participaram de outra pesquisa, ocasião em que foi identificado que o número de pessoas que não tinham filho ou filha havia diminuído em 12 unidades. Na pesquisa realizada no passado, a razão entre os números das pessoas que não tinham filho ou filha e as pessoas que tinham filhos ou filhas era... Ah, no passado, né, cara? No passado, no ano passado, né? Uma pesquisa, 200 pessoas... Beleza, vamos lá. Problema, deu a razão. Show? Deu a razão. Deu a razão. Correto? Interpretei. Deu a razão. Rodrigo já mandou, ó. Rodrigo já mandou, já tá ligado. Coloca o cá. Isso aí, velho. Técnica R. Eu achei que isso não caía em prova. Gente, a gente só ensina o que cai em prova, cara. Se não cai, a gente nem fala. Vamos lá, técnica R. Ó, aí é o mantra MPP. Questão que dá a razão, coloca o cá, que vem a solução. Show de bola? É o mantra MPP. Show do milhão? Aí, vamos lá. Você tem 2019, tá? 2019. Vou botar aqui 2019. Essa questão aqui, cara, vamos comigo. Falar com vocês. Vem comigo. 2019. Qual o total, galera? Total são 200 pessoas. Show de bola? Olha lá. A razão entre o número de pessoas que não tinham filho e que tinham era 6,19. Então, não tem, não tem, não e tem, beleza? Vou botar não e tem, 6,19. Maravilha? Aí, no ano passado, as mesmas pessoas participaram de outra pesquisa, ocasião em que foi identificado. Cara, primeiro eu tenho que achar quantas pessoas têm nessa bagaça. Primeiro eu vou achar quantas pessoas têm. Depois eu me preocupo com o ano passado. Questão que dá razão, coloco o K que vem a solução. Então, eu vou colocar o K. 6K, 19K. E aí, eu acho quem não tem, quem tem. Show de bola? Galera, o total sempre é a soma de geral. O total sempre é a soma de geral. Então, vamos lá. Comigo. 6K mais 19K igual a 200. 6 mais 19, 25K igual a 200. O valor do K é 200 dividido por 25. Qual o valor do K, galera? 8. Acabou. O valor do K é 8. Show de bola? Esse é o valor do K. O valor do K é 8. Agora, eu vou achar quem não tem. Quem não tem é 6K. Aí, vai ficar o quê? 6 vezes 8, 48. Quem tem é o quê? 19K. Qual o valor do K? É 8. 19 vezes 8. Isso daí vai dar 1,64. 1,64 não. 1,52. 1,52, né? Beleza? Então, agora eu sei que quem não tem é 48. E quem tem é 1,52. Show de bola? Agora, eu vou pensar na questão aqui no ano passado. Ano passado. Ano passado. Show de bola? No ano passado, galera, o que aconteceu? No ano passado, ele falou que quem não tinha filho diminuiu 12. não tinham, diminuiu 12. Então, no ano passado, quem não tinha passou a ser 48 menos 12. que dá quanto? 36. Show de bola? 48 menos 12. E quem tem filho era 152. Só que passou a ser quanto? 152. mais 12. Por quê? Ou o cara tem filho ou não tem. E ele deixa claro aqui que era o quê? No ano passado, as mesmas pessoas participaram. Então, 12 deixaram de não ter e passaram a ter. Show de bola? Aí, ele diz o quê? A razão de quem não tinha filho. Olha aí o Fernando, hein? Ai, 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 Fernanda. Não caiu na pegadinha, né? Não tinha filho. E tem filho. Show de bola? Não tinha filho. 36. Tem filho. 164. Show de bola? O inimigo agiu, né? Dividindo aqui, ó. Ó, na humildade. Por 2. Vou simplificar. Esse daqui é para quem fala, eu não gosto de simplificar. Não sei para que simplificar. Continua com esse pensamento mesmo. 2. Agora, eu vou dividir por 2 de novo. 18 por 2 dá 9. sobre 41. Morreu. 9 sobre 41. Show? Qual o gabarito? Letra C. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Se você tiver dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios, ele é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões, porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, quantia aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o teu salário, o primeiro salário, já paga esse investimento. mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 2,97 você paga à vista no cartão de crédito, ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui, no link que está na descrição, ou no cartão, o que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora, que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-97029-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.